Olá, hoje nós vamos falar sobre a lei de Pareto. Vilfredo Pareto foi um economista italiano do século XVIII, que descobriu a famosa lei do 80-20. O que é a lei do 80-20? Pareto descobriu que as coisas na vida não são lineares, ou seja, 80% dos seus problemas tem 20% de causa. 80% dos produtos mais vendidos da sua loja vende 20% do seu estoque. Não é necessariamente 80-20, mas 70-30, 90-10. O fato é que não é dividido certinho, ou seja, você tem 100 produtos, o lucro é dividido pelos 100 produtos. Não, uma pequena porcentagem de produtos é responsável pela maior parte das vendas. E assim é na nossa vida como um todo. 80% do seu prazer de se relacionar é com uma pequena quantidade de amigos. 80% do seu senso de realização no trabalho é também por uma pequena atividade que você faz no seu trabalho. O segredo é nós descobrirmos o 80-20 de tudo o que nós fazemos e focarmos nos 20% que vão alavancar esses 80. justamente porque não vamos ter tempo para fazer tudo. Então lembre-se sempre de procurar a lei de Pareto em tudo o que você estiver fazendo, especialmente no seu trabalho. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima.